A Universidade de Zürich. Meu Deus, venham. Por aqui, por aqui. Doutor Gruber! Doutor! Senhor West. Senhor West, abra essa porta. Podemos, senhor. Sim, abra. Vamos, agora. Seus idiotas, vocês estragaram minhas anotações. Tenho que gravar os sinais vitais dele. Não! Não! Doutor Gruber! Doutor Gruber! Oh, meu Deus! Doutor Gruber! Ele está morto. Claro que ele está morto. A dosagem foi muito alta. Você o mata? Não, eu não matei. Eu lhe dei a vida. Numa distribuição Suen. Hora dos mortos-vivos. Versão brasileira Alamo. aалatina do restaurante. Já será o pessoal. Maradeira Alamo. Para que ele pode seder ir ematter o chão do trabalho. Às milhares doessential' O still systems, Arába, mira, é uma ajuda do universo plano. Maradeira Alamo. Peçada jarra tem Ravi. O que é isso? 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 O que é isso?